Olá, amigos! Eu sou o Trader Carlos Moura, da Aceleradora de Exportações, e também faço parte da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região. Sou um dos diretores e tenho um convite para você. Nessa próxima quarta-feira, dia 15 de maio, vai ter um super treinamento, um novo processo digital da Receita Federal para importação, que se chama do INPE. E nós vamos fazer um treinamento de 8 horas aula, e você vai poder, inclusive, visitar as dependências da Receita Federal no aeroporto de Campinas. Você não pode ficar fora dessa. E tem uma super promoção para você. Você que é associado da CCIR, ou do SINDASP, ou do CIESP Campinas, você vai ter um super desconto, você vai pagar menos. Então, no link que você vê aqui abaixo desse vídeo, acesse e não fique fora. Ainda tem as últimas vagas e a gente espera você lá. Eu vejo você dia 15. Um abraço a todos e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí